Menos 350 policiais federais estão nas ruas em 51 cidades aqui do país justamente para deflagrar essa segunda fase da Operação Glasnost operação que começou em 2013 e que agora tem a sua segunda fase operação de combate à pedofilia e também a exploração sexual de crianças e compartilhamento de pornografia infantil na internet em 51 cidades do estado, aliás do país, são cumpridos aí 72 mandados de busca e apreensão três mandados de prisão preventiva e dois mandados de função coercitiva essa operação está ocorrendo no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Sergipe ou seja, o país inteiro essa ação aí ocorrendo é uma sequência de uma operação que foi deflagrada em 2013 uma investigação que teve com base o monitoramento de um site russo que era utilizado como uma espécie de ponto de encontro de pedófilos do mundo inteiro esse site aí possibilitou à polícia a identificação de centenas de usuários brasileiros e estrangeiros que compartilhavam pornografia infantil na internet e também a identificação de vários abusadores e produtores de pornografia infantil os investigadores produziam e armazenaram fotos e vídeos dessas crianças e até mesmo de bebês com poucos meses de vida muitos deles sendo abusados sexualmente por adultos e enviavam esses contatos aí no Brasil e no exterior às 10 horas da manhã a Polícia Federal aqui de Curitiba vai fazer uma entrevista coletiva para passar maiores detalhes sobre essa operação que prende pedófilos em todo o país e aí